Vocês devem estar vendo a minha tela aí, não estão? Estão, né? Estão vendo a minha tela aqui? E nós começamos a falar aí sobre conteúdo de geografia agrária. E a gente iniciou esse conteúdo aqui falando de tipos de cultivo, tá? Não lembro se vocês chegaram a ver isso. Me confirma no chat, por favor, se a turma de vocês já deu, já falei sobre isso. Acredito que sim. Eu tenho aqui alguns slides para a gente chegar, né? Então, começamos a falar de tipos de cultivo, falando aí de geografia agrária. A primeira coisa que nós fizemos foi separar o que a gente chama de rural daquilo que a gente chama de agrário. E aí a gente chegou à conclusão de que geografia agrária é aquela que diz respeito, então, a... Vocês não estão me vendo, né? É aquela que diz respeito, então, as questões envolvidas em economia no campo, né? Tudo aquilo que envolve a questão econômica associada ao ambiente rural, a gente vai chamar de agrário. Então, o rural é um conjunto maior de estruturas, né? Cultura, modos de vida, jeito de falar, jeito de se alimentar. Agora, quando eu falo em agrário, eu estou pegando tudo que é econômico no que diz respeito ao campo e abordando isso. Por isso que a geografia aqui é a geografia agrária. Ela está preocupada com o modelo produtivo, com as formas de produzir, com as relações trabalhistas, né? E o impacto dessas atividades econômicas no espaço agrário, né? No espaço rural, nesse caso. Então, estipulamos aqui alguns esquemas e começamos, então, a falar de tipos de cultivo. Como é que a gente pode dividir a atividade agrária? E aí, primeiro, antes de chegar aqui, eu trabalhei alguns termos com vocês. Eu falei de agricultura, que é o cultivo de espécies vegetais. E falei da pecuária. É a criação de animais. Quando essas duas coisas acontecem juntas, a gente tem a agropecuária. Então, eu coloquei até aqui, ó. Agricultura mais pecuária. Mais pecuária. Agricultura mais pecuária. É igual a agropecuária, tá? Tenha em mente isso aí. Deixa eu colocar isso aqui, botar o igual, que aí já fica no slide final, né? Então, aqui, ó. Agricultura mais pecuária. É igual a agropecuária. Tá? Então. Esse tipo de cultivo. Esse tipo de pecuária também. Eles podem ser classificados de acordo com o uso do solo. E aí, nós começamos. Falamos especificamente, então, aí, de duas modalidades de classificação. Falamos da classificação, então, em tipos de cultivo intensivos e tipos de cultivo extensivos. Qual a diferença entre os dois? O uso do solo, né? No uso do solo intensivo, o nome tá dizendo, né? Eu vou usar intensamente aquele solo. O que vai fazer com que as propriedades não sejam tão grandes, porém, a tecnologia aplicada nelas é elevadíssima. Vai fazer com que essa produtividade seja grande. O nome já tá dizendo, né? Então, são áreas reduzidas, onde a produtividade vai ser muito grande. Muito grande por quê? Porque tem um alto investimento e técnicas avançadas. Olha aqui, ó. Tá tudo escrito aqui. Então, a intensidade é alta da produtividade. A área que é utilizada, ela é menor, ela é reduzida. Porém, tem um alto investimento financeiro e técnicas avançadas, né? Uso de maquinário, por exemplo. Então, propriedades intensivas estão associadas a um uso intenso do solo. Já as propriedades extensivas, né? O tipo de cultivo extensivo, estão associados aí à área da propriedade. Vão usar áreas grandes. Isso aqui, ó. Grande área utilizada. Algumas delas são até latifúndios. Nós falamos o que eram latifúndios. Latifúndios são propriedades enormes. Propriedades muito grandes. Já que essa área vai ser muito grande, a produtividade vai ser reduzida. Então, se eu pegar proporcionalmente, por metro quadrado de terra, a propriedade extensiva produz muito menos do que a intensiva. Porém, como o tamanho da área, né? Como a área utilizada na propriedade extensiva, né? No modelo extensivo, perdão. É muito maior, ela também se torna rentável, né? Ela também se torna lucrativa. Ela também tem investimentos, às vezes até altos investimentos, mas não tanto se comparado à agricultura intensiva. E utiliza, por vezes, técnicas mais tradicionais. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, tá? Então, quanto ao uso do solo, intensiva ou extensiva. Temos aí, então, essas duas classificações aqui, tá? Dentro de uso do solo. Existem outras formas de a gente classificar também os tipos de cultivo. Eu coloquei aqui, ó. Então, se a gente classificar de acordo com a técnica empregada, só vou levar em consideração a técnica. Não tô levando em consideração o tamanho da propriedade, não tô levando em consideração quem tá fazendo isso, tô levando só com relação à técnica. Como é que é a técnica que é utilizada nesse gênero, né? Nessa produção. Qual é o nível de complexidade dessa técnica? Então, nesse caso, a gente pode dividir entre tradicional em agricultura moderna ou agricultura alternativa, tá? Então, agricultura tradicional, agricultura moderna ou agricultura alternativa. Na agricultura tradicional, o nome já tá dizendo, né? São técnicas tradicionais, já são utilizadas há muitos anos. São técnicas mais simples, menos sofisticadas, né? Mas que ainda são amplamente utilizadas. Muitas vezes até são técnicas eficientes, tá? As técnicas modernas, elas já contam com um alto grau de conhecimento científico, mecanização, né? São técnicas que muitas vezes substituem o trabalho manual, o trabalho do homem, substituem até a força de trabalho manual, né? Então, são técnicas mais recentes. Maquinário, você pode associar aí, quando você fala de técnicas modernas, pode vir à sua cabeça aquela revolução verde, nós vamos falar dela ainda, não já? Alguns já, com alguns eu já até comentei. Então, a revolução verde, ela, de certa forma, pode ser associada aqui, ó. Tá? Então, para a moderna, você pode pensar na revolução verde. Tá? Você pode pensar. Não quer dizer que seja uma relação direta, mas acho que vai te ajudar na hora de organizar as ideias aí na sua cabeça. E, por último, o tipo de cultivo alternativo. Que o nome já está dizendo, né? É uma alternativa aos dois modelos que já existem. Os tipos de cultivo alternativos, eles têm uma questão muito forte com a sustentabilidade, como eu coloquei aqui, né? A ideia é que esses cultivos consigam ser sustentáveis, e aí eu coloquei aqui, inclusive, a ideia de desenvolvimento sustentável, o que era desenvolvimento sustentável, que é aquela maneira de você cuidar do meio ambiente, ou usar os recursos a longo prazo, fazendo com que as futuras gerações também tenham acesso a esses recursos. Então, essa é a prática aí do desenvolvimento sustentável, é pensar nas futuras gerações. Então, o modelo alternativo, muitas vezes ele vai tomar essa perspectiva aí de produzir algo com o menor impacto possível, que agrida menos o meio ambiente. Então, o cultivo alternativo vai ter essa preocupação. E uma coisa que pode também chamar a atenção de vocês, é o uso dos orgânicos, né? Como ele quer causar menos impacto ao meio ambiente, muitos utilizam aí absolutamente produtos orgânicos. Na agricultura alternativa, eu tenho uma mescla. Que mescla é essa? Uma fusão, na verdade. Eu tenho técnicas tradicionais sendo utilizadas, porque são técnicas que impactam menos no meio ambiente. Ao mesmo tempo, eu tenho toda a modernidade do conhecimento científico aplicado também. Então, eu vou unir essas duas coisas. Eu vou pensar a produção de maneira científica, o que o solo precisa, como ele precisa, mas vou aplicar isso de maneira a pensar, sobretudo, no meio ambiente. Então, eu vou aplicar isso de maneira sustentável. Vou utilizar, então, técnicas mais simples, que agridam menos o meio ambiente. Não vou usar insumos químicos. Então, os tipos de cultivo, quando a gente fala de alternativa, a técnica alternativa, ela vai mesclar essas duas coisas. As técnicas tradicionais com toda a cientificidade proveniente da agricultura moderna. Tá bom? Então, foi sobre isso que nós falamos quando nós dividimos os tipos de cultivo com relação à técnica. Vamos seguir adiante. E aí, começamos a tipificar e a falar de cada tipo de agricultura. E aí, a gente começou a falar aqui, então, de agricultura, que dividimos, então, em agricultura comercial e a agricultura de subsistência. A agricultura comercial, o nome está dizendo, é o principal intuito dela. Comércio, vender, eu produzo para comercializar essa produção. Eu planto para exportar esse produto para fora, para outro país. Deixa eu fechar a janela aqui, porque está vindo barulho lá de fora. Eu cultivo para vender para outro país. Minha principal preocupação aqui é cultivar para vender. Esse é o ponto. Então, a agricultura comercial, a função desse tipo de plantio é o comércio, tá? E aí, eu coloquei ali, ó. A produção é para venda, é feita em latifúndios. O que são latifúndios? São grandes propriedades. Quando eu coloquei aqui grandes propriedades, eu fui até, de certa forma, vamos dizer assim, eu economizei aqui. Porque latifúndios são propriedades muito grandes. Deixa eu mostrar para vocês a quantidade aqui. de hectares, eu nunca lembro. Vamos perguntar aqui, ó. Quantos hectares tem um latifúndio? 10 mil hectares. Então, mais de 10 mil hectares. E quanto é um hectare? Quanto é um hectare? Um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, se o latifúndio tem 10 mil metros quadrados, aqui, ó. Perdão, tem 10 mil hectares. Aqui é na casa dos 100 bilhões de metros quadrados. É um negócio absurdo, gente. É um negócio enorme. Tem áreas que são maiores que cidades. Tá? Então, são áreas absolutamente gigantescas. Áreas, inclusive, em que esse produtor, ele não consegue gerenciar isso tudo. Ele tem essa quantidade de terra toda, mas ele não planta nessa área toda. Não tem como ele gerenciar isso tudo. Então, muitas vezes, ocorrem até invasões nessas propriedades. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. São propriedades que, muitas vezes, né? São tipos de agricultura que, muitas vezes, aplicam a monocultura. O que é a monocultura? Planto uma coisa só. Então, ó. Um único cultivo. Monocultura é um único cultivo. Então, eu planto uma coisa só. Já que eu estou plantando para vender, eu, então, vou plantar uma coisa só. Vou plantar só soja, só mandioca, só feijão, porque eu vendo isso para o exterior. E a mão de obra utilizada é a mão de obra assalariada. Eu pago funcionários para trabalhar nessa grande propriedade. Eu não consigo trabalhar nela sozinha. Eu não consigo que a minha família sozinha dê conta disso tudo. Então, eu tenho que contratar funcionários para trabalhar para mim. Para que eu consiga comercializar essa produção. Tá? Tá? Já na agricultura de subsistência, o nome já está dizendo, né? Uma agricultura voltada para o abastecimento próprio, para a existência dessa família. Então, eu coloquei ali, ó. Abastecimento próprio. São feitas em pequenas propriedades. E aí, se comparada com as propriedades da agricultura comercial, são minúsculas. Tá? Promovem a policultura. O que é a policultura? É o cultivo de mais de um gênero. Não é poli. Então, são muitos gêneros. Então, diferente da monocultura, o que é o antônimo de monocultura? É a policultura. O cultivo de mais de um gênero alimentício. Então, as agriculturas de subsistência são, em geral, policultoras. E utilizam, muitas vezes, a mão de obra familiar. Você emprega aí a sua mãe, o seu avô, o seu filho, muitas vezes, nessa produção, para que você consiga dar conta dessa produção e abastecer essa família. Então, não é um trabalho assalariado. Muitas vezes, esses caras não recebem salário para trabalhar ali. Recebem simplesmente o seu sustento, que é daquela terra que eles tiram a comida que os abastece. pode acontecer, eu sempre falo isso com muita calma, para você entender. Pode acontecer de um agricultor desse, de uma agricultura de subsistência, plantar vários gêneros e sobrar ao final do mês. Ele conseguiu plantar e teve um excedente. Essa temporada foi boa e teve mais abacaxis do que ele achou que ele colheria. Então, é possível esse cara pegar esse abacaxi e vendê-lo. Ele pode comercializar o excedente. pode trocar com outros produtores. Isso não vai desqualificar a agricultura dele enquanto de agricultura de subsistência. Por quê? Porque o principal intuito dele era o abastecimento próprio. Tá bom? Então, se cair lá na prova, por exemplo, o agricultor X teve a agricultura de subsistência e então plantava para abastecimento próprio, mas conseguiu um excedente, vendeu, classifica esse tipo de agricultura. Agricultura de subsistência. O principal intuito dele era abastecimento próprio. Não era comercializar esse produto. Né? Então, você tem que ficar muito bem organizado aí na cabeça de vocês. E entramos aqui já em falar de alguns tipos de relações de trabalho no campo. Eu já cheguei a comentar isso com vocês? Confira para mim aí no chat. Porque senão eu vou ter que passar mais mais devagarinho. Beleza. Lidiane já falou que eu já falei disso. Então, eu vou passar bem rápido. Então, tem o trabalho assalariado. Minhas pessoas recebem o salário para isso. É muito parecido com o trabalho assalariado que nós temos aqui nas cidades, né? Esses trabalhadores assalariados podem ser salários permanentes ou sazonais. Ou seja, recebem um salário fixo ou são funcionários igual um funcionário comum ou recebem salário durante um período para realizar um determinado tipo de serviço. E aí, quando aquele serviço acaba, eles estão sem vínculo novamente. Temos os poceiros que tomam posse de uma terra que não lhes pertence. O principal movimento de posse aí no Brasil é o MST, o movimento de sem terra, que quer, sobretudo, a reforma agrária, né? Para que eles não precisem mais tomar posse de terras, para que eles tenham em si propriedades. Esses grandes latifúndios, esses latifúndios enormes, que muitas vezes não são fiscalizados porque são áreas gigantescas e, por muitas vezes, são áreas improdutivas, muitas vezes o MST ou grupos de poceiros invade essas terras para produzir, plantar, colher e viver daquela plantação sem que sequer o latifundiário tenha ciência disso. já que a propriedade dele é tão grande que ele não tem como monitorar isso tudo. Relação de parceria. Enquanto um tem a propriedade, o outro vai trabalhar nessa propriedade. Então, é uma relação de troca. Enquanto eu tenho a propriedade, você tem a mão de obra, eu cedo a minha propriedade para você plantar, você usa ela e uma parte desse cultivo fica para mim, a outra para você. Como, em geral, essa divisão é feita em metade para cada um, a gente tem o estabelecimento de um outro nome muito comum que é o meiro. O meiro é aquela relação de parceria onde cada um fica com a metade. eu cedio a minha terra para você plantar, você vai plantar nela, o que você plantar metade é seu, metade é meu. Tá bom? Então, por isso, o termo meiro. O meiro nada mais é do que um parceiro, tá? Que estipulou aí que 50% vai para mim, 50% vai para você. Tá bom? O pequeno produtor daquelas, daquela agricultura familiar, ele não é remunerado porque a principal forma de renda que ele tem é o abastecimento próprio. Então, ele vai se abastecer, ele não recebe salário para isso. Então, o pequeno produtor está nessa condição aqui. Esses dois últimos aqui são mais diferentes. Então, eu queria que vocês dessem uma atenção para eles porque eles, por serem tão diferentes, tão diferentes da nossa, né, nosso entendimento, nossa relação, às vezes eles são um pouquinho mais difíceis de entender. Então, o arrendatário, o que é o arrendatário? Olha lá. O arrendatário é um cara que não possui terras, mas que tem os equipamentos. E aí, o que ele vai fazer? Ele aluga a terra de alguém para poder produzir lá. Então, ele tem os equipamentos, ele tem como fazer, mas ele não tem a propriedade. Então, ele vai lá e, ó, vou alugar aqui a tua propriedade para eu produzir. Ele vai, coloca os equipamentos dele e produz naquela terra alugada. Tá bom? É por aí que vai. Esse pagamento para o proprietário da terra, ele pode ser em dinheiro ou em produção também. Então, ao invés de eu pagar 10 mil reais, eu pago 5 mil sacas de arroz para ele. Então, pode ter sido feito esse acordo também. Trabalho análogo à escravidão, quer dizer, trabalho parecido com a escravidão. No Brasil, nós temos alguns casos, né, casos até muito significativos. e, em geral, essa escravidão, essa relação de submissão, ela se dá através da dívida. Então, esse produtor, esse trabalhador, ele adquiriu uma dívida com o seu empregador e esse empregador só vai liberar esse empregado quando ele pagar as dívidas. O grande problema é que, dentro da conjuntura como é feita, dentro da relação como é feita, esse trabalhador, ele jamais terá condições de pagar, jamais terá condições de arcar com os custos que estão sendo passados para ele. Por quê? Porque ele caiu numa armadilha. Tudo não em torno dele, o mercado, a farmácia, a pensão, tudo isso é gerenciado pelo dono da produção. Então, é como se você falasse para você o seguinte, olha, eu vou te pagar para você estudar lá no Santa Mônica. Vou pagar para você estudar no Estado, eu vou pagar para você estudar em outro país. Vou pagar para você. Porém, quando você chegar lá, você vai receber um boleto. Vou falar para você o seguinte, olha, eu paguei, estou pagando as suas mensalidades, porém, você vai ter que arcar com os custos do dormitório, com a tua alimentação, com os livros, com a matrícula, com a mensalidade. Ou seja, você não tem como me pagar, você vai trabalhar para poder me pagar, porém, o que você ganha não vai ser o suficiente nunca para pagar o que você me deve. Então, essa dívida, ela vai se embolando, ela vai ficando cada vez maior. Então, trabalho análogo à escravidão é esse trabalho parecido com a escravidão. Esse trabalhador, ele está preso, ele está associado a um grande produtor, muitas vezes, e que faz com que ele não tenha mobilidade, às vezes, péssimas condições de trabalho. Tem novelas e filmes que abordam essa relação aqui no Brasil, que não está distante, não, ela está presente, ela está aí. Vez ou outra, acontece aí uma batida da Polícia Federal que pega trabalhos análogos à escravidão, trabalhos parecidos com a escravidão. Para terminar, eu coloquei aqui o grilo, o grileiro. O grileiro não é uma profissão, mas ele normalmente aparece em questões associadas a esses temas. O que o grileiro faz? O grileiro, ele falsifica documentos para tomar posse de propriedades que não são dele. Então, ele vai usar o grilo como um instrumento de falsificação, para deixar o papel com aquela aparência de envelhecido e é por isso que ele vai ser chamado de grileiro. O grileiro, então, toma posse de terras que não é dele através de documentações falsas. E para falsificar esses documentos, ele vai usar o grilo. Beleza? Até que nós fomos. É isso? Não é? Responde para mim aí. Sim. Vamos falar agora, então, da relação entre campo e cidade. Tá? A relação existente entre esses dois espaços. Então, campo e cidade estão associados, são áreas dependentes entre si e que precisam ser encaradas enquanto dependentes entre si. Tá? Então, eu vou formar aqui um esquema que diz o seguinte, ó, enquanto a área urbana ela é relevante porque ela tem certos tipos de comportamento, a área rural a mesma coisa. Tá? Então, eu coloquei aqui. Eita, apaguei, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu copiar. A área urbana. Então, essas duas áreas elas estão associadas. Vou colocar até aqui, inclusive, grande. Então, aqui, essas duas áreas estão associadas. A área rural, ela emite para a área urbana determinados assuntos, assim como a área urbana devolve para a área rural um conjunto de assuntos. Tá? Então, essa relação aqui, ela precisa estar muito clara na cabeça de vocês. Não adianta eu falar do urbano sem falar do rural e não falar do rural sem falar do urbano. Essas duas áreas se complementam. Tá bom? Elas são absolutamente complementares. e aí, qual é a grande questão aqui? O que cada uma tem de diferente? Eu já fiz esse gráfico com vocês, essa apresentação aqui com vocês em sala. Estou só reforçando, tá? Elas têm diferentes concepções de tempo. Vou até colocar aqui, o tempo da natureza enquanto a área urbana está associada à área do tempo crônus. Acho que é assim, crônus. Então, existe aí essa diferença já. Então, estou colocando aqui porque eu vou ligar de novo com a marca texto. Deixa eu ligar aqui a verde também. Então, temos essas duas possibilidades aí, tá? O tempo da natureza é o tempo da área rural, enquanto já a área urbana, a ideia de tempo ela é mudada, ela é diferenciada para o tempo crônus. O que que isso quer dizer? Que a lógica produtiva desse espaço é muito diferente. Enquanto a área rural, o cara está pensando em acordar quando o sol nasce e morrer quando o sol se põe, na área urbana não existe esse tipo de necessidade. Você pode produzir segunda, sexta, faça dia ou faça sol, faça chuva ou faça sol, porque você consegue controlar isso na área urbana. Agora, na área rural, as atividades estão associadas à questão do clima, à questão da natureza. Então, é uma lógica de pensamento de tempo diferente, tá? E o que que a área rural envia, então, para a área urbana? Vou colocar aqui, eita, errei. Gêneros alimentícios, principalmente. E o que que a área urbana envia de volta para o ambiente rural? Produtos técnicos. São um para cada. Mão de obra especializada. Essa relação aqui, mão de obra especializada em produtos técnicos, enquanto na área rural, a gente envia para a área urbana gêneros alimentícios, tá? O que é que é um esquema que acho que vai ficar bacana de você entender depois, tá bom? Gente, eu vou fechar por aqui, e na próxima aula eu inicio já daqui, não vou fazer recapitulação nenhuma, eu vou seguir direto, para se a gente não ficar muito atrasado. Deixa eu parar de gravar, para não ficar muito durante...